Foi a primeira vez A mais forte talvez Que alguém fez meu coração bater Escompassado assim Foi um tiro no olhar Tanta pressa de amar E uma febre tão louca queimava na boca Tive que me entregar Foi a primeira vez Quem sabe nunca mais Pois ninguém soube arrancar de minha falta E você me faz Fiquei tão preso nesse amor Que não consigo me soltar Quem vai secar meus olhos Que estão cansados E chorar no mar Amor assim é tão ruim Só vem pra machucar É uma paixão que o coração Não quer deixar voar Amor assim não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração Amor assim não dá pra mim Amor assim não dá pra mim Foi a primeira vez Foi a primeira vez Quem sabe nunca mais Pois ninguém soube arrancar de minha falta E você me faz Fiquei tão preso nesse amor Que não consigo me soltar Que não consigo me soltar Quem vai secar meus olhos Que estão cansados De chorar no mar Amor assim é tão ruim Só vem pra machucar É uma paixão Que o coração Não quer deixar voar Amor assim não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração Amor assim é tão ruim Só vem pra machucar É uma paixão Que o coração Não quer deixar voar Amor assim não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração Obrigado.